Turma, as tensões entre conflitos armados entre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, União Europeia, ou seja, uma ameaça de uma guerra ainda está pairando sobre os mercados e isso reflete negativamente nas nossas criptomoedas. Nesse vídeo nós vamos analisar o mercado como um todo, vou deixar aqui uma bela de uma oportunidade de trade para você realizar e também vou dar aqui a dica do que eu estou fazendo neste momento, tá bom? Mas antes, toca aqui no botão, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, nenhum conteúdo, nenhuma live, enfim, não perder nada que a gente traga aqui para o nosso canal, ok? Clica no botão e se inscreve agora. Vamos lá, turma, deixa eu começar aqui hoje analisando, vamos lá para o SP500, né? Vamos dar uma olhada aqui, SP500 é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Olha só, no dia de ontem, turma, a gente teve uma queda significativa do SP500, a gente teve uma queda significativa, sim, né? 1,62%, mas para índice do SP é uma queda bem, bem, bem considerável. Para nós que somos do mercado de criptomoedas, a gente olha e fala assim, nossa, mas isso não é nada. Olha aqui, hoje está caindo novamente, quase 1%, chegou a cair mais hoje no dia. Então, turma, a gente está vendo aí o mercado realmente sangrando e derretendo. Nosso próximo ponto de suporte para o SP500 é que na base dos 4.230, mais ou menos, inclusive eu vou até setar uma alarme aqui, para caso eu não esteja online, me avisar se continuar caindo. Ok, então, alarme setado aqui. Por que, Di, que você está fazendo isso? Porque eu quero, de fato, acompanhar este índice, porque, olha só, as nossas criptomoedas estão cada vez mais correlacionadas. Se a gente analisar aqui o Bitcoin, olha só para vocês verem, caiu vertiginosamente. Olha aí, no dia de ontem o Bitcoin caiu 8,5%, 8,5%. Hoje está caindo próximo de 1%, vendo? Ethereum caiu ontem também bastante, 8,74%. Hoje está caindo quase 3,5%. Então, assim, turma, a gente está vendo essa correlação do mercado. Não adianta falar que não tem correlação agora do mercado de criptomoedas com o mercado tradicional, porque à medida que vai entrando dinheiro institucional, mais e mais empresas, instituições, bancos vão migrando para o mercado de criptomoedas, essa correlação vai cada vez mais aumentar, ok? E todos esses conflitos que acontecem no mundo, turma, afetam diretamente todos os ativos de riscos. Ou seja, criptomoedas, os maximalistas do Bitcoin falam que... Não, o Bitcoin resolve todos os problemas do planeta, todos os problemas de inflação, de guerra, de isso, daquilo. Pode até acontecer, pode até que seja que isso venha a acontecer no futuro, sim. Mas no curtíssimo prazo, tudo, tudo, tudo de negativo impacta diretamente as nossas criptomoedas. Diego, então, beleza. Eu sei que a gente está correndo um risco eminente aí de conflitos e guerras e tudo mais. As nossas criptomoedas estão caindo, estão se desvalorizando. Qual que é a sua posição agora? Levando em consideração este cenário, né? Eu deixei aqui KNC aqui em cima, porque é um tradezinho rápido, né? Que eu estou fazendo, eu entrei nesse trade, se eu não me engano, hoje de manhã, acho que foi hoje na madrugada, ativou esse trade aqui. Eu vendi em 2,32. Olha só. Eu vendi aqui em 2,32 e eu estou ganhando aqui próximo, algo próximo de 2 mil dólares, né? 1.994. Chegou, né, a me dar aqui mais de 3 mil dólares de lucro só neste trade aqui que eu entrei hoje. Nesse momento aqui, 2 mil e 3 dólares de lucro, ok? Por que, Diego, você está posicionado neste trade? Olha só, eu estou aproveitando o movimento de mercado. De um lado, as minhas criptomoedas, né? A minha carteira de criptomoedas está desvalorizando? Sim, entendeu? Todo dinheiro novo que eu estou acrescentando no mercado pode vir a desvalorizar com essas quedas. E está acontecendo. E por que eu realizo esses trades no curto prazo? Para poder fazer o quê? Mandar mais dinheiro para a minha carteira de investimento, para a minha carteira de spot, né? Mercado spot. E comprar mais criptomoedas. Aproveitar essas quedas, lucrar nessas quedas para poder aumentar a quantidade de criptomoedas que eu tenho na minha carteira, ok? E, Diego, qual foi o racional que você utilizou para poder realizar esse trade, então, em KNC? Nós temos uma resistência, turma, muito forte, né? Aqui, nessa região, dos 2,32. Olha quantas vezes o mercado subiu aqui nessa região e não conseguiu ultrapassar. Olha isso. Gráfico diário. Gráfico semanal. A mesma coisa. Gráfico semanal ainda está mais lindo ainda. Olha isso. Buscou topo. Desceu. Buscou topo. Desceu. Buscou topo. Desceu. Buscou topo. O que eu quero que aconteça agora, turma? Vamos lá. Como nós encontramos uma resistência, uma resistência aqui nessa região, a gente realiza uma venda e a gente espera que o mercado derreta. E, Diego, o que é uma resistência? Vamos lá. Resistência é uma região que o mercado não consegue ultrapassar. Isso aqui em linhas, em termos gerais. Resistência é uma região que o mercado não consegue ultrapassar. Busca, cai. Busca, derrete. Sobe, derrete. Sobe, derrete. Então, isso é uma resistência. E como eu encontrei essa oportunidade, o que eu resolvi fazer? Resolvi abrir um trade curto, um trade rápido, para poder colocar lucro rápido no bolso e, de fato, aumentar as minhas criptomoedas, lá da minha carteira spot. Ok, Diego. Eu sei que você está fazendo todos esses trades curtos. Bacana. Primeiro ponto. Beleza? Segundo ponto. O que você está fazendo agora com a sua carteira de investimento? Na minha carteira de investimento, eu vou investir, né? Eu vou investir e vou reforçar a minha posição de apenas três criptomoedas. Quais são elas? Quais são elas? Bitcoin. Beleza? Bitcoin. Qualquer região, qualquer região entre 40 e 30 mil dólares, eu estarei reforçando a minha carteira de Bitcoin. Bitcoin, ok? Então, que toda essa queda aqui que vier ou que possa vir a acontecer, dos 40 até os 30 mil dólares, eu vou comprar toda esta queda aqui. Então, entre 40 e 30 mil dólares, para mim, é compra de Bitcoin. Bitcoin, Ethereum, Diego, para mim também a mesma coisa. Qualquer região aqui, até os 2.300 dólares, eu estarei comprando Ethereum, tá bom? O mercado pode continuar caindo aqui e desabando que eu estarei comprando Ethereum. 2.700, 2.500, 2.000, 2.300, entendeu? Então, até esse suporte aqui, eu estarei comprando Ethereum. Qual que é a sua terceira criptomoeda, Diego? BNB. Estarei comprando também BNB, toda esta queda aqui, até mais ou menos na região dos 320 dólares. Qualquer queda de BNB entre a cotação atual, né? Com 400 dólares e 320 dólares, eu estarei comprando também esta queda. Por que, Diego, você vai comprar Bitcoin, Ethereum e BNB? Porque são as criptomoedas mais consolidadas do mercado. Ou seja, quando a gente tem um movimento muito brusco de queda no mercado, essas criptomoedas mais consolidadas são as que recuperam mais rápido, né? Ou seja, ela tem mais confiança do investidor, né? Para poder, de fato, os traders, os investidores, comprarem essas quedas. Então, ao invés de eu comprar, sei lá, qualquer outra altcoin da minha carteira, ou qualquer outra classe de criptomoedas, eu vou em qual? Eu vou nessas mais consolidadas. Vou em Bitcoin, Ethereum e BNB, ok? Essas são as minhas três alternativas, as minhas três criptomoedas que eu vou, de fato, acrescentar na minha carteira à medida que o mercado vai caindo, ok? E, Diego, você acha que vai romper? Agora vai a zero? Criptomoeda acabou? Não. Jamais, entendeu? Todos esses momentos de pânico, momento de medo, momento de desespero, os melhores investimentos sempre foram feitos neste momento. Momento de medo, momento de desespero, pânico, quando ninguém quer, ai, vai a zero, agora vai estourar uma guerra mundial e acabou tudo. Nesses momentos são os momentos que a gente faz, nós fazemos os melhores investimentos. Isso aconteceu lá atrás no Covid, no lockdown, fechou tudo, o Bitcoin caiu 57%. Foi a melhor oportunidade. O ano passado, quando o Elon Musk falou que Tesla não iria aceitar mais o Bitcoin, a China banindo os mineradores, caiu lá 37% e um dia foi o melhor ponto de compra, né? Porque estava todo mundo com medo. Então, para mim, enquanto as pessoas, os outros investidores, os outros traders estiverem com medo e estiverem vendendo por pânico, eu, Diego Bruno, estarei comprando essa queda, ok? Porque eu vou comprar as mesmas criptomoedas por uma fração do que elas valem de fato. Outro ponto, né? Outro ponto que eu coloquei aqui na minha carteira, outra criptomoeda, foi uma stablecoin chamada PaxG, né? É uma stablecoin lastreada no ouro. Ela é comercializada sobre o simples de PaxG. O nome dela é PaxGold, ok? Então, eu acrescentei aí 2% de PaxG na minha carteira, beleza? Olha só que desde quando começou essa ameaça de conflitos e tal e tudo mais, que as criptomoedas estavam caindo, PaxGold está subindo aí 6,70%. Então, aproveitando também para poder colocar uma parte da minha carteira, né? Nesta stablecoin que é lastreada a ouro. Que também, historicamente, o ouro teve um desempenho melhor em momentos de grande crise, de momentos de medo, de pânico nos mercados, o ouro sempre teve um bom desempenho. Ao contrário dos ativos de risco, né? O ouro sempre performa melhor nesses momentos de incerteza. Então, como um hedge, né? Uma defesa aí para a minha carteira de investimento em criptomoedas, eu acrescentei a PaxGold, uma fração, né? Coloquei 2%, 2 ou 3% de ouro na minha carteira de criptomoedas. Mas, Diego, você é investidor de criptomoedas e tal? Você colocou ouro? Sim, eu me expus a ouro através de uma stablecoin, né? Que é uma classe de criptomoedas também. Ok? É isso que eu estou fazendo. Vou comprar todas as quedas que tiver em Bitcoin, Ethereum e BNB. Coloquei uma parte também da minha carteira de ouro, né? 2 ou 3%, se eu não me falho a memória aqui agora. E eu estou fazendo esses trades pontuais, esses trades curtos, né? Esse de KNC foi um dos trades que eu estou aqui posicionado e que eu mostrei aqui para vocês o racional e por que eu entrei também. Tem alguns outros trades também que nós estamos posicionados, ok? Mas não deixa para um outro vídeo, uma outra hora. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o gostei. Fala aqui para mim nos comentários se você está com medo dessa queda, se você está com pânico ou se você está aí com apetite, né? E com vontade de que o mercado caia mais para você comprar mais criptomoedas. Esses lucros rápidos. Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero ver. Se muita gente não fizer, eu vou trazer um conteúdo aí mais voltado para isso, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima.